Música Durante a entrevista coletiva, Presidente de América, Joe Biden, a Teten, Nihopapa ia ter contato com maneira única a ajudar o conflito nebelauhele e a Gaza. O Papa e eu estamos na mesma página. O Papa e a Pazina Hanesan. Nihakaraktebes, Boatnebe, Amihalo, Atosoru, Crise Sira. Liliu, Iha Israel. No hau hatetebania, plano ou insama que Amihano, inkatak, amitenki, ajuda Israel, boatnebe, Sira, Prestija. No Papa apoia total Saida Magdaadão Amihalo. Across the board, support of what we're doing. Biden colia o Papa Francisco e a Loron Domingo no discute conaba conflito nebelauhele entre Israel no grupo islâmico palestino Hamas. Durante conversa via telefone, nebedura minuto ruanulu focaliu ba situação no conflito iamundu no precisa identifica solução bapaznyan. Hamas ataca Israel e halorunhito fulam outubro. Rodihamate Israel e riunida atusat. No momento neba Israel halocontra ataque a Eru imediato Rodihamate Mos e Mabarakia Gaza. Papa Hussu da Labarak ona atu liberta Dadur Sira nebe Hamas lori durante ataque e halorunhito fulam outubro. Secretario Estado Hus e Estados Unidos da América ateten Hamas liberta ona cidadão America 92 e assiste feira liuba no America reinkatak Hamas bele liberta tan Dadur Sira.